e fala pessoal beleza Oi gente apareceu aqui do nada tudo bem com você gente estamos aqui começando o nosso primeiro episódio da série sobreviventes cara amor Oi esse mod que você tem aí do na verdade nós todos temos né mas o mod do do como que é o nome do Smart Movements é muito legal cara olha isso que sensacional fazer um um ao o que que eu vou fazer um um ao cara muito sensacional eu tenho joelhos eu tenho joelhos pela primeira vez joelhos e cotovelos eu posso levar uma flecha no joelho agora gente olha isso ali fora gente não é de Deus aí gente a gente vai apresentar para vocês são arpias elas nos mataram algumas vezes antes da gente conseguir o nosso pau é logo ali e a gente morreu algumas várias vezes antes de conseguir chegar até aqui nessa casinha que ela se esconderijo algumas várias 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 vezes tá mãe várias 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 tá cheio de bicho lá fora fora mãe e uns bicho muito forte é toda coisa tá bem complicado a gente vai ter que a gente vai ter que tô feito um dragãozinho ali voa sabe que a gente precisava acho que não não sei que que aquilo aí madeira tem que isso aí não tem madeira aqui quer ver quer ver que eu vou tentar fazer um túnel maroto é um túnel então gente enquanto o Lu vai fazendo ali vou conversando com vocês sou maroto galera essa aqui é a nossa nova série de Minecraft com vários youtubers muito loucos esse primeiro episódio a gente vai fazer sozinhos mas provavelmente os próximos a gente vai trazer convidados e o foco principal dessa nossa série vai ser sobreviver por esse nome sobrevivência só que não é fácil não não é não é muito fácil não é fácil não vocês podem ver tá ficando de noite e isso os bichos aparecem daqui do lado os caras os bichos são meio forte a gente só tem três corações de vida porque você vai evoluindo o game você vai conquistando mais de coraçãozinho não é assim mamãe sim exatamente cara que aquilo ali nossa então a gente tem alguns objetivos aqui em mente fazendo essa série e o principal é sobreviver e dominar vamos dominar aqui com a galera não é não é guerra tá gente mas não é mas a gente foi meio zoão mas não sei então a gente vai ter que sobreviver e ajudar os seus amigos que estão aqui também fazendo não vem cá ver negócio vem cá ver a suruba tem uma bruxa tem arpia tem bicholinho laranja olha isso daqui olha a quantidade de bicho galera uma minazinha com uma porreta na mão e tem tipo aquilo ali que acho que é mais tipo esfinge amor amor essa arpia não corta a unha amor olha isso né moça minha filha vou apresentar vou apresentar o trim para você a gente fica a gente fica menstruando a gente fica é o bode eu acho que aquele bode de sangue galera mas por algum motivo fica saindo sangue da gente mesmo que a gente não tá tomando hit eu tô ficando com sede eu não tô tá de boa isso não é bom eu quero tentar chegar embaixo da outra casa mas eu não sei se eu vou conseguir eu te guio como você fez buraco eu sei ele faz mesmo mas onde é que eu tô eu tô perto você tá você tá você tem que um pra esquerda opa filha velho da e tem mais púbia aqui e se eu vier pra cá eu não eu não tenho mais bloco amor o bicho vai cair sobre você quer ver ah eu tive uma ideia e tem uma tem uma galinha cabeçudinha ali uma galinha um galo uma galinha cabeçuda pega daqui de dentro o bloco cabeção não tem esses blocos não dá se eles quebram não 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 ele não dropa ele quebra ele quebra não sabia só com tá pega o por que mente aqui peguei a ser que eu tenho uma eu tenho quatro terras tem quatro terras aqui não tinha visto se você tivesse falado porque que eu antes a porta pega fita a porta pia não sei existência é eu tô embaixo da outra casa não é não tem que ir para frente vai mas eu acho que eu tô eu acho que eu tô agora você tá porque agora você vai para frente então calma para cima calma para cima agora se não for vai um para esquerda de novo é um para esquerda porque aqui eu cavei bem embaixo da janela é ai meu amor tô vendo você ali isso não é bom isso não é de deus peraí que eu vou pegar aqui para frente você deixou um buraco aberto aqui né ah não é que é a cerca aqui foi por pouco foi por muito pouco aí eu fiz cacada vou morrer faz cacada sem cagada deu certo deu certo eu saí bem numa casinha que tem bom amor a gente é muito rabudo e podemos considerar que começamos com sorte tem comida muita comida um heart container e uma calça de ferro que é nossa mas eu peguei um pouquinho de fruta aqui de eu não sei tem que descobrir viu dá mais uma lança para mim você ficou com mais massa que eu só peguei duas e peraí me dá uma que aí fala quando você tem quatro você tem quantas eu fico duas deixa eu baixar esse som aqui que pela mãe deus e zumbi não cala essa boca essa boca ai essa boca feia burro escurei que tem voltei nada aconteceu ninguém viu e agora que nós faz agora eu queria chegar para o baú para mim aqui porque lá as coisas estão meio tensa agora mãe agora a gente tem que esperar ficar de dia para ver se esses bichos morrem um pouco que a gente tem que pegar madeira a gente não conseguiu pegar madeira ainda vai ter muito bicho que não morre aqui olha isso daqui nossa tem um aqui tem um um esqueletoso mutante aqui a mãe tá um pouquinho errado isso aqui né a gente tem que deixar esse túnel funcional é um pouquinho errado um pouquinho só não é bem pouquinho né quase nada menstruar a palavra quase nada vai eu adoro essa ideia tem um bicho mutante ali o evangelha tem um esqueleto notante tal muito ferrado o penapá já sofro para já sofro para esqueletos normal mas nem esqueleto mutante ali tem trigo a gente vai ter que esperar ficar de manhã quando ficar de manhã a gente a gente tenta fazer alguma coisa aqui com esses bichos morrendo. Ai, meu Deus. Mas tem você? Não. Tá certo. Meu maior preocupação é com a água. Ixi. Nossa, a minha tá começando a cair agora. É, a minha já caiu duas e meia. Amor, eu tô com sede. Busca água pra eu. Não. Vai ter que cavar pra lá, não vai dar certo? O tempo a gente tá no nosso de... De areia. De areia. Vai desmoronar na nossa cabeça. Isso não é legal. Valeu uma jungle, tem até aí cacau. O que a gente pode tentar fazer é recuperar toda essa terra. Mas eu acho que não. Eu acho que o melhor é a gente esperar ficar de dia, amor. Daí a gente sai correndo na vula pra lá e se protege lá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, vamos esperar ficar de dia. Isso aí. Morre, seus pica-seca. O pior é que não morre tudo, né? Só morre alguns. Só os zumbis aiada. Esses horrorosos aqui, do cabelo da hora, não morre. Não. Nossa, ele tem 80 de vida. Sendo que o zumbi tem 20. Ele tem 80 e o zumbi já é difícil de matar. Você tá falando do Anubis? É. Olha uma arpia aqui. Ele é um mini-boss, né? Não, ele é um bicho forte só, eu acho. A arpia tem 40. Tamo ferrado. Olha o mutante ali ainda. O esceletoso. Onde? Mutante aqui. Tá andando pela casa aqui. Ah, é. Tamo ferrado e mal pago. Tem 150, DKP. Quer ver? E pro lado da E.K.? Como é que tá a situação? É, amanheceu, mas... Nhe. Nhe. Droga, droga. O Anubis já mexeu aqui. Nossa, fecha esse negócio. É, amanheceu, mas não ajudou muito, né, galera? Porque... É, amor. Acho que a gente vai ter que sair correndo, amor. Em direção à Jungle. Não quero correr. Porque eu não me pegar. Eu tô indo pernas pra que te quero. Pode ser desse lado, que eles não tão olhando pra cá. Eles não tão aí ainda? Não. Peraí. Tem ninguém aqui, na verdade. Tu vai ter que cavar um buraco. É, sim, é a ideia. Venha logo aqui. Tô aqui de seu lado. Não tem que quebrar o vidro, você vai correndo. Só que tem as arpia. Os vidros... Ah, o vidro. É, pode ser o vidro. Vai. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Foi. Vem. Vem, amor, vem. Enfenda o buraco aqui, enfenda o buraco aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai um buraco, vai um buraco. Não faz um buraco logo. Ah! Beleza. Beleza, eu tô vivo. Eu tô vivo. Acho que eu consegui sair, meu amor. Dá TPM, mim. O quê? Peraí. Deixa eu correr. Peraí, deixa eu tentar porque eu não tô nem escrevendo. Meu, esse lugar aí tá mal de suado. Não, escreve você, meu amor. Tá bom, tá bom. Me escreve. Estou pegando umas árvores aqui, que as árvores sob nozes... Por favor, eu tô numa coisa levadiça. Ai, fingolida. Amor, tadinha da mãe. Deixa eu só aproveitar que eu tô no... Não, mas eu tenho túnculo meu aqui. Tô num momento bom aqui, amor. Caga você. Peraí. Nossa. Tá hard a coisa aqui, hein. Peraí. Aqui. Oi. Oi. Tô com você? Tô com você. Tô vivo ainda? Tô vivo ainda. Beleza, amor. Tô viva? Nossa, eu não tô viva. Será que eu tô viva mesmo? Isso daqui, mas tá com uma arpia ali do lado. Aonde? Ali. Eu não tô vendo arpia nenhuma. A arpia tá longe aqui, ó. Tô bem. Bom, vamos aproveitar, vamos aumentar um pouco o som do jogo, né, galera? Minecraft sem som também não dá. Já que a zumbizada calou a boca. Ai, tem... Vou fazer um buraco aqui. Faz, é, mãe. Depois a gente se encontra. Pode ser? Pode. Nossa, eu não tô brincando que eu tô viva ainda. Tô meio desacreditada. Tô pensando que eu vou morrer daqui a pouco. Não acredito, mas... Não acredito, mas que eu estou vivo. A vida pra mim é uma lie. Aqui é o... Aqui, né, o The Cake is a lie. Aqui é a Life is a lie. Life is a lie. Tô nervosa. Fiz um buraco na terra, porque agora tem que ser buraco. Tá, eu tô conseguindo coletar um pouco de árvore pra gente, amor. Madeira, no caso, né? Ninguém coleta árvore, coleta madeira. E eu vou matar umas vaquinhas aqui pra pegar comida pra nós também. Tá bom. Agora vai ser o nosso início. Agora? É, agora. Vaca maldita, vem aqui. Não faz eu ir pra longe de onde eu sei que é seguro. Ai, ai, o bicho não me viu. O bicho não me viu. Tá tudo certo. O bicho não me viu. Eu sou uma vaca nesse momento. Ai, aqui tem um Morph, né? Tem. Mas não matei ninguém. Ah, não matei ninguém. Nossa, foi por muito pouco. Droga, uma galinha me viu. Ai, aquele cocô. Cocô, ó. É, cocô ele mesmo. É um cocô esse bicho. É esse mini mapa que... Ai, ele entrou na casinha. Não que eu goste de ver você se dando mal, mamão. Mas não deixa de ser engraçado as suas reações. Galinha horrorosa. Fica aceita. Agora que eu tenho uma chance de lutar. Você não é mais uma valentona, né? Como assim? Eu tô com uma espada? Sério, quebrou a minha espada? Não, eu tava brincando. Matei. Palhaça. Vou ter que dar uns TP loucos de novo, porque senão eu vou morrer. Tá bom, mãe. Dá um TP aqui em mim, que aqui tá tranquilo. Não, não tá muito tranquilo, não. Tá vivo? Tirando o fato que eu nasci do lado de um boss. Como assim? Não sei. Tá de Leviathan boss, alguma coisa assim. Ah, corre pedras pra que eu te quero. Cara, esse método de correr do 1.6 do Minecraft é meio bosta, né? Ai, Leviathan boss ali, tô vendo. Agora a gente precisa pegar pedra, amor. Porque eu já tenho picareta, essas coisas. Agora a gente só precisa de pedra. Pra começar a ficar forte. Vamos lá. Eu vou achar um lugar aqui que tem pedra. Pera que eu vou entrar de novo que tu dá um tilt. Essa aqui era a sua casinha? Ótima. Acho que eu achei a sua casinha. Eu tinha um erro estrutural aqui, mas tudo bem. Ótimo, ótimo. Eu preciso de pedra agora. Eu preciso de pedra. Eu só quero um lugar seguro pra mim. Ah, pedra. Agora eu tô segura. Eu vou aí. Vem, amor. Desculpa, a gente tá usando ATP, mas é que a vida tá difícil. Não, imagina. Um modpack desse tipo pode. Se não pudesse, não tava liberado. Tem, será, armadura de madeira? Amor, sai da minha frente, amor. Já dou uma picadinha. Você tá vendo uma galinha? Que susto, Momo. O quê? Você é uma galinha? É verdade. Eu matei ela. Esqueci de virar eu. Meu Deus. Que susto que eu levei. Eu falei, meu Deus, não pode ser. Eu vou morrer de novo. Ah, acontece nas minhas famílias, amor. O que que é isso aqui? Iron Shard. Legal. Bom, aqui vai ser a nossa... Olha. A galinha ali. Cuidado. Vou fechar, vai. Não, não de boa. Ela não cabe no... Deixa eu ver. Não tenho medo. Ah, não tem. Olha, tem um baú aqui que eu roubei. Ótimo. Economiza a baú. Por aqui. Eu tenho uma madeira. Uma madeira. Uma madeira. Vamos mamar. Quer que eu faça uma espada pra você, amor? Por favor. Então, ó. Uma espada pra você. O que que é isso daqui? Não. Isso daqui. Ah, meu Deus. Throwing knife. Uma throwing knife. Conte-me mais sobre throwing knife. O que que é uma throwing knife? Uma faca jogável. Sabe mesmo que eu fiz isso? Será que nem eu acredito na minha burrice? O que você fez? Peraí. Eu fui fazer uma picareta e fiz besteira. Tá. Peguei picareta. Agora, vamos organizar nesse inventário aqui, amor. Vamos parar de... Não, isso aqui é meu. Vamos parar de... Garotear. Isso aí. Vamos parar de garotear disso aqui. Minecraft nunca foi tão difícil. Minecraft nunca foi tão difícil. Tá. Vou pegar mais ferro. Mais... Pedra de... Caraca, velho. Cadê minha espada? Cadê minha espada? Eu não joguei, amor. Você pode esperar só a segunda? Não. Quero fazer alguma coisa. O que? Não sei. Mineral... Você tá ouvindo os barulhos? Não. Que bom. Peraí. Eu venho aqui e faço um... Fornil. É de noite, ah. Pega as pedras aí, que eu joguei sem querer. Eu venho aqui e coloco você e coloco você. Ei, fez-se a luz. Dei minha espada. Minha picareta, quer dizer? Não, não, não. É, porque espada eu fiz aqui, ó. Tô, desculpa. Equipa ela, amor, que eu vou quebrar essa... Essa gravestone aqui. Pode ser que venha um mob. Peraí, peraí. Porque ela tá atrapalhando pra andar. Pronto. Fiz um charcoal pra nós. Daí com esse charcoal eu vou fazer... O que que eu faço com esse charcoal aqui? Vai ser mais útil. A gente precisava de mais carvão. Só que a gente tá com pouca madeira, amor. Então vamos minerar. A gente vê se acha carvão aí, né? Nossa, nossa parada aqui. Mas é que tava precisando de tocha. Ah, então vai aparecer bicho, né? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer quatro... Carvões a mais. Porque pode ser que não seja o melhor... Custo-benefício do carvãozinho. Mas pelo menos reproduza um pouco de carvão pra gente. Sim. E minera devagar aí, hein. Porque senão a gente fica com sede. Tá bom. Meu Deus, é muito acói pra se preocupar. Ih, 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 ih. Cássaro aqui. Tá de boa? Tá. Tá de boa. Bom, pessoal. Conseguimos nos estabelecer, hein. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Amor, afasta, afasta, afasta e equipa a arma. Afasta e equipa a arma. Tá. Ah, não veio nada. Beleza. Que bom. Agora eu tô ouvindo um monte de zumbi aqui em cima. Então. Vou aproveitar e vou cozinhar umas carninhas aqui também. Daí como isso eu vou fazer, vou transformar tudo isso aqui em madeira. Que vai ser bem útil pra gente. E vou fazer umas tochas. Tá bom, Amor? Tá bom. Fazer quatro tochas por enquanto. Está de noite, ó. Se não é legal. Nunca é legal. Nossa. Tem um bicho aqui. Tem outro bicho aqui. Ai, amor, que susto. Que? Você deu uma risadinha muito no mal agora. Não, cabeçal. É que pior que aqui embaixo onde a gente está é uma cave, Amor. Ah, tá zoando com a minha poker face. Não. Não estou zoando com a sua poker face. Tem uma madeira aqui que eu ia pegar. Uma madeira? Uma madeira. Uma madeira. Ah, troca. Onde será que acaba essa cave, Maldita? Não tem carvão, hein? Não. Só tem cave, Maldita. Porque geralmente em caves tem muito carvão. É, mas eu não vou explorar essa cave, né, Amor? Olha isso. Não é uma coisa muito bonita. Não é uma coisa muito legal, não. Não, não é, não. E aí, tem que pôr uma tocha aqui. Tem uma merceguinha lá. Você não quer uma merceguinha? Nossa, ia ser uma ajuda duca nesse modback, hein? Resista, né? Resista-se. Por quê? Nós só não estou vendo um minério nessa caverna. Aqui de longe. Ah, tem aquelas galinhas carijoles. Galinhas. Quebrar o pescoço. Vocês são as galinhas. Galinha maldita. Ah, não. Estou vendo ferro, alimento. Aonde? Bem aqui embaixo. Eu estou fazendo um turno bem longo aqui, Amor? Só para ver se eu distancio da caverna. Tá bom. Ai, droga, é minha sede. Como que faz o copinho para pegar água? É... Com a madeira. Quer ver? Com a madeira. Com a madeira. Eu vou fazer um já, porque a gente vai precisar, eu acho. Acho que é assim, ó. Aliás, não. Aliás, eu nem vou gastar copo. Porque dá para fazer com... Com vidro. Ah, eu quero... Eu tenho areia aqui? Não, não tenho mais. Mas eu quero gastar o charcoal. Será que eu quero gastar o charcoal? Para isso? Nossa. Que difícil, hein? A hora que a gente vai precisar, a gente faz. Momô, você vai morrer. Depois que morre, acha ruim. Ai, Momô, está ficando aqui. Que susto. Estava ficando madeira ali. Conseguiu pegar? Conseguiu? Não, eu peguei uma. É melhor que nada, Momô. Ai, Momô, é tão esperta. Tão bonita. Como que pode ser tão esperta e poder tão bonita ao mesmo tempo? Não sei, Tom. Peguei mais? Peguei mais duas. Ah! Na sua cara. Ótimo, 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 Momô. Peguei mais duas madeiras brutas para a gente fazer alguma coisa. Beleza, eu estou conseguindo cavar um túnel para baixo aqui. Que é o que importa no Minecraft. Cava e para baixo. Cava para baixo. E ache recurso. Isso que é quanto? Doze, treze? O que? Que tem os minérios bons. É. Vamos dar cinquenta e oito, Momôzinho. Cinquenta e sete. É, mas... Cinquenta e pouco. Eu não quero achar diamante ainda, né? Já me confeto com o ferro. Tá bom. Eu queria... Pegar uma coisa. Mais coisa. O que, amor? Madeira. Uma madeira. Achei carvão, rá, na sua cara, sociedade. Achei carvão, rá, na sua idade. Ae, mamôzinho. E cachorrada. Cachorrada que não cala a boca, creta. Ah, ali tem madeira também. Pronto, amor. Conseguimos se estabelecer no body pack, viu? Falei que não ia ser tão difícil. Só que não, né? Foi difícil. Foi difícil, sim, viu? Foi um pouquinho difícil. Foi fácil, não. Sua vida aumentou por um. Ah, porque eu ganhei XP. Ah, você tá pegando... Deixa um pedacinho pra mim aí também. É, então deixa, deixa isso aí, amor. Bom, gente, mas eu acho que pro primeiro episódio foi isso. A gente já conseguiu fazer o que a gente queria, que era deixar de morrer. Já conseguimos se estabelecer, né, amor? Isso aí. Ai, peguei... Ai, eu sou muito esperto. Eu tô pegando madeira aqui de uma forma muito inteligente. Muito ligeira. Ai, tô com... Estamos com sete madeiras. Mamô é um gênio. Tô pegando aqui pelo chão. Tô caçando madeira aqui no chão. Mamô é um gênio. Sem sair da casinha. Opa. Tô pegando madeira sem sair da casinha. Cadê não tem mais madeira? Quebra aqui e... Que... Ah, dane-se. Mas mamô é um gênio, né, mamô? Eu sou um gênio. Sou um gênio. Gênio da capixaba. Mas pro episódio de hoje foi isso, pessoal. A gente já conseguiu se estabelecer. Vai ser o episódio mais difícil de todos. Com certeza vai ser o primeiro. Daqui pra frente agora é... É um pouco mais tranquilo, porque a gente já conseguiu se estabelecer. Agora a gente tem que construir uma casa, né, amor? Não consegue sair daqui. Oi? A gente quase não consegue sair daqui com esses bichos. A gente tá com o spawn de mobs absurdamente alto. Meu Deus do céu. A gente nasceu perto de boss, cara. A gente é muito azarado. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like lindo aí embaixo pra ajudar a gente. Deixa o like aí, bem da hora. E até o próximo vídeo, galera. Bonito. Muito obrigado. Falou, pessoal. Isso aí, galera. Não se esqueça de dar uma passadinha na descrição pra ver os outros canais que estão participando aqui da nossa série. Provavelmente eles vão aparecer em vários vídeos. Isso aí. Isso aí. Então segue eles lá. E também segue a gente nas mídias sociais agora dos dois marmotas. Marmota 1 e marmota 2. Exatamente, pessoal. Um beijo, gente. Falou, pessoal. Fui. 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 Fui.